Então família, tamo aqui começando mais um vídeo de FreeFans no canal E é o seguinte rapaziada, no vídeo de hoje a gente tá aqui pra mostrar o item mais raro Que já existiu em toda a história do Free Fire, por quê? O bagulho é tão raro família, primeiro que não é um item só, são dois itens velho Que mesmo se você quiser comprar, mesmo se você tiver todo o dinheiro do mundo e falar Não, eu sou aqui o bilionário, tô querendo comprar essa paradinha aí velho Você não vai poder mano, que é um item apenas para influenciadores do Free Fire Por quê? Tem aquela paradinha né, que você entra na sala, aí tem um fake lá do Belga do Capo Aí você, um monte de vezes mandou no Instagram pra mim, te matei Aí eu vou ver tipo, nem tava jogando, era fake, tava dormindo na hora e era um fake que tava jogando uns bagulho Só que agora velho, a Garena fez uma parada mano, que é o seguinte Ela distribuiu duas coisas apenas pros influenciadores de Free Fire Basicamente quem é influenciador de Free Fire não vai ter esse negócio tipo Ah, toma minha conta aqui, vou te doar minha conta, vou vender minha conta Então basicamente você nunca vai conseguir esse item, só caso a Garena libere né velho Porque aí tudo bem, acho que não vai liberar, foi feito nesse intuito velho E primeiro que não é um item tipo visual, bem que podia ser né Podia ter colocado tipo, um item pra caro, um peitoral Mas acho que ia ser meio sacanagem botar um visual O que a Garena fez família, todo mundo conhece que a calça angelical É querendo ou não, o item mais hypado do jogo Tem também a barbicha agora O hypado, mesmo é a calça angelical que todo mundo vê e fala E até que tem um estilo bem bravo né Tá ligado, meio dos anjos assim E aí o que a Garena fez família, ó Se eu entrar aqui, eles colocaram hoje na minha conta Deixa eu pegar aqui esse embleminho primeiro aqui, tranquilo né Se eu não me engano eles colocaram um novo pet com uma skinzinha também ó Novo petzeira aqui, tranquilo Eita! Não, eu gostei do pet, eu achei bonito Só que a habilidade velho, não tem como bater de frente com a... Qual que é a habilidade dele? Eu vi que, acho que alguma coisa de kit, alguma coisa assim Aqui lá, tem mais pet aqui ó família Tem mais skin do pet Aqui ó, vamos lá Mais uma skinzinha do pet, tranquilo Sakura, eita doidão esse Sakura né velho Ah mas o bom é que você pode equipar uma habilidade com outro pet né velho Então dá pra usar porque eu achei bem showzinho esse gastorzinho aí né velho Eu também curti E os itens são os seguintes família Aqui ó, aqui É esse aqui os itens família ó Esse item aqui, já deixo equipar rápido aqui pra vocês verem Já deixo equipar o outro também São itens angelicais de bandeirinha do perfil E embaixo do nome Então como vocês podem ver Já vai ali nos negócios pra ver ó Belga do capa, Belga Renan 06 Agora tem aí a asinha Da angelical que ó No avatar, a asinha do avatar E no background de fundo lá Até esqueci o nome, deixa eu ver o nome desse negócio aí Belga do capa Que é a coleção Coleção aqui ó O avatar O fundo e o avatar O fundo ó, o fundo agora véi Só quem é o influenciador vai ter esse negócio aí Então se algum dia você achar Qualquer influenciador aí Belga do capa, play hard No meio da partida não dá pra ver isso aqui então Não, mas é know-how Ah tá, pode falar Belga do capa, play hard Todos os influenciadores da Garena e Serol Vai ter essa parada aí família Sim, sim, sim Então é isso aí A gente curtiu demais Se você achou bacana essa parada aí Deixa o like pra portão Você queria né, você queria Você queria deixa o like aí né Tá ligado Tem um baguinho da angelical aqui ó Asinha da angelical Asinha do negócio aqui Porcada Ah, malandro né Se inscreve no canal assim também Pra não perder nenhum vídeo Tem vídeo de free fire aqui todo dia E vamos puxar uma partidinha Pro povo sentir a pressão BDC Vamos que vamos Então vamos lá família Tamo brotando aqui Pesadão Coloquei a skinzinha de páscoa Esqueceu o pet véi De colocar o pet então Ah, verdade né véi Podia ter botado aquele urso gordo véi É porque eu não tinha usado ainda Essa skinzinha de páscoa Então pensei Ah, deixa eu colocar aqui Angelical todo mundo já tá acostumado Barbinha todo mundo já tá acostumado Hã? Não, você falou de páscoa Assim agudo né Eu tive que reproduzir Eita, tô na zona azul véi Eita, nem percebeu que tá na zona véi Calma, calma, já tem que ir pra cá Vai fazer a boa Já dá o favor subidão 203, 203 Vem, vem pra cá ó Vai tomar já um lancinho assim Pra ficar esperto Oxê Tá atrás do carro, atrás do carro Vem, vem 8, 4 É fuga? Já não, o cara não é bobo não Vai tomar capa então A Moquinha já deixa marcada Ah, bandido Então agora vai tomar fuga 7, 1 Caraca véi Ai, tem cara aqui Ai, 203 a tampeta Isso que é família Vai, não deixa eu seguir lá não Que eu tô ameadão véi Cara, não Calma aí, calma aí Deixa eu vir aqui E pegar o tokenzinho véi Na moral véi Eu achei que ia morrer Quando eu comecei a tomar tiro Mas foi uma tampa só Ah, tá ligado que Era 0,6 assim né véi Dá a fuga e acabou véi Aí, já era Poucos de AWM agora não está WM aí WM? Quem sabe? Vai fazer meme com a WM então? É, sim Tá dando uma rodadinha porque Vai no abate véi Você quer ver o abate mano Calma lá então Vai no abate aqui No abatedor, abate em mente Só coisa da 0,6 mesmo O bom é que você achou Uma barinha de AWM já né Facinho assim ó Largou a famosa BDC Deu 2,3 na tampa Você foi ingrato assim Não, prefiro a outra Usou e abandonou o BDC É isso que você fez véi É, usei e abandonei Mesmo porque é uma arma Isso aqui não é uma pessoa Ah, tô falando que Ah Só quer falar que o Zou Abandonou Não é uma pessoa Igual você Que é uma pessoa Eu ainda O Zou e abandonou Só é uma arma mesmo Ah, é uma arma Tio Tá, hein O Zou e abandonou Como se a arma Tivesse sentimentos Ela tem É coitada da K Da próxima vez que você For dar o subidão Ela vai se lembrar disso Ah, ela vai se lembrar Tá parecendo doidão na cabeça Indoidou o BDC Vai se lembrar dessa fuga Que você deu nela aí Pra pegar o M4 Vai se lembrar Mano, sumiu os caras Que estavam aqui na mil Mano, tem um cara Outro vazou Não sei qual é onde foi Você demorou O cara não quer morrer não O cara já viu Que o bagulho tava bruto Não queria ser marmita não Né, véi É, do que isso Calma Olha aqui, ó O cara aqui Eita BDC Essa aí foi longe Calma, 150 Vai Olha o moquinho Como que vai Olha o moquinho Como é que vai Vai, vai tomar outra Então Eita, tá de doisinha Então para de graça Aí, vai tomar lancinha Vai, toma bala Vai, toma bala Opa Vai, dá o famoso Dá o famoso Toma fuga Eita BDC Arregaça ele Toma fuga, doidão Dinuzinho aí Pior que o dinuzinho se camufla Você viu como que tava Quase que eu não vejo o dinuzinho É, verde com verde, né Dá verde É, então Esse verdinho aí faz uma boa Isso aí que é coisa camuflada, né, véi Calma lá que Se aparecer cara em volta aqui Já vai meter Já vai meter aquela pancada, né, mano Olha o carinha lá Eita, bandido Ô, roubaram minha kill Ô, não perdoa, não Ô, bandido Roubou minha kill, véi Tá lá na casinha de pau, meu Tá lá na casinha de pau Eu vou pegar essa casinha de pau E tacar E tourar na cara dele, véi Tá maluco Ladrão, véi Aqui, ó Vai roubar o loot, vai Sua anta Vai de moto Vai de moto aí Quer dar fuga de moto, cara Vai dar fuga de moto aí Vai dar fuga Tinha que ser ladrão mesmo Dando fuga de moto ainda Você vê, BDC É Você tá ligado, né Que os caras tem moto Pra dar fuga mais rápido, né, véi Não, mas não é bem assim, véi Não, tô falando que os caras Não, tô falando que os caras Tem moto pra dar Não que todo motoqueiro Seja ladrão, né Não que os caras Que dá fuga Tem moto Porque dá fuga mais rápido O assaltante vai querer Assaltar os caras do quê? De moto ou de carro? É, então De moto que já encosta Do lado do carro lá E já ponta o revólver Ou de carro Que Demorado Não dá pra cortar no corredor, né É, então Tem aquelas fitas, né, véi Tá lembrando da época que Não, da época que Nem era de moto Era de carro Ah, é verdade Então os caras estavam de carro Nós tá na casinha youtuber lá Tranquilo fazendo churras Aí o povo tinha que ir lá Comprar um suquinho, lembra? No mercado É, foi no mercado Aí, beleza Foram comprar o suco E quando saiu do carro Já tinha os dois caras Numa moto, assim Não, tinha duas motos ainda Duas motos Os caras eram profissas, né Duas motos Quatro caras lá Só querendo dar fuga, véi É, que aí eu obedeci Se escondendo no armário Com outro youtuber aí Ah, tá ligado, né Eu me escondi Porque eu não queria ser assaltado Porque os caras invadem a casa Aí virou meme Entre os youtubers Isso aí, trauma Que aí se escondeu No armário Com outro youtuber Comenta aí Quem youtuber Cês acham que é Que o belgão Oxe, eu me escondi Porque eu não queria ser roubado É eu, hein Calma Ficar aqui, ó Vai, agora Vai, dá o famoso Ah, mano O cara tava lagado Então ele transportou Você também tava meio tempo Não, mas ele transportou Eu queria dar o capa, né Queria dar o capa, mano Achei aqui, ó Eita, família Movimento Eu acho que quem tá lagado Não, ele não É você que tá lagado É, acho que ele deu uma lagadinha Demorou pra cair o tiro, véi Aí, ó Tirinho na nuca, mano Ai Eita Calma lá, calma lá Aí quando o cara Dá a cara Você tira a mira, né, véi Ebedecer Tem que dar na tampeta Aí, pronto Acabou Derrubei Derrubei como se fosse Lixo No tampão No tampão No tampão Dos maloncão Olha o carinha ali Vai colocar no furinho Vai colocar Vai tomar no furinho Vai, bota de novo no furinho Fazendo o favor Eita, BDC Eita, BDC Calma O cara vai tirar ele Não é burro não, véi Eita É 1100, então É 1100, meu Lancei a 1100 já, doidão Eita, doidão Já era Só vá, pô Botou a carinha Já tomou, mano Doidão, WM Como que tá hoje? Fala aí Só capa, tio Só capa Cirurgia, né Só tá operando os caras 4 capas Das 8 aqui 4 capas seguido, mano 4 capas seguido Você tá maluco É mesmo? Eita Tá enfogando as minas 2020, não dá, né, véi 2020, né Mais um cara aqui Já era Eita, família Tá maluco Vai, cancela Cancela Então cancela Eita, bagulho Tá com o gelinho aqui Gelinho foi pra pum Tá ligando Aquele jeito, ó Quero vai rilar agora Dois kit Não, o nosso save Não dá pra vocês, não Então vocês tem que se orientar Aí, família Então, então Tô com medo de tomar costas Mas é 14 gelo Aqui, bota, cara Se orienta Que bagulho é bruto Descarrega o pente Já era mais uma vez Aí, doidão Já era Que não escatuca tudo Parceiro Na moral, essa Wzinha Tá encaixando hoje, ó Eita, beleza Eita Já era também Descarreguei o pente O cara é burro, né, véi O cara tá dentro da casa Lancinha Eita, doidão Tá, mano Tá safe essa guaritinha aqui Calma lá Que eu vou pegar os caras Vindo mudar safe aqui Pra sua WM E tiro violento agora, ó Tem que tomar cuidado Aqui, ó Calma É, agora não tem arma, né Tem que ser mais rápido, né Tem que fazer aquela trocação Pra voltar direto pra WM já O cara tá com aquele gelinho Lá, bandido já, mano Vai ficar com esse gelo aqui Até acabar, mano Tô cheio das balas Eita, cria Aí, ó Aí, ó Aí, travou Ah, velho Travendo o cantinho da guarita, mano Senão já teria catucado A tampeta dele É, às vezes você teria acertado no peito E o cara já relou os dois kits, né Aí ele não mata, né Oxi Vem de boca Vem Vem de... Ah, você tinha que ter uma outra arminha, Belgru Calma A lancinha vai, ó É, a lancinha vai Mas será que... Nossa, quase Ainda vai, ainda vai É agora Será que... Nossa, ah, não pegou o cara, velho É, não pegou porque não era pra pegar, né, Belgru Não tem que querer reclamar do jogo também, né Eita Então toma no pé, então Não vou reclamar, Belgru Vou dar no pezinho dele É, isso mesmo Sem reclamações aqui Ah, vou dar no pezinho do menino, então Ah, mais um aqui descendo 150 Demorou pra trocar, Belgru Ah, não, demorei Ah, belga do capa Você tá... Você tá... Os caras vão querer roubar essa aqui Isso sim, você vacilar, ó O cara ali vai me atirando Me atirando Ah, na tampetinha não encaixa, família Na tampetinha o cara não deixa, né, velho Ó o lancinha, então Ó o lancinha calculado Friamente Mais um pouquinho só Mais um pouquinho Foi bem friamente calculado Tô sabendo Nossa, mano Como é que matou? Foi o lance? Foi o lance? Ó, agora só falta o famoso Famoso 1 Agora um só, agora um só, família Agora, ó 20 gelo ainda Mas pode vir só tacando Só no estilo vai taca, tio Já... O cara pegou carro, velho? Você tá maluco, doidão? O cara tá pegando carro Você tá maluco, tio? Você perdeu a noção do perigo? Mas não é que o lancinha Pra você Não tá tendo tanta bala assim, não Ver se você tá doido Ah, vai descarregar mesmo Eita, agora eu descarreguei Que nem um doidão também, né, velho? Tacar o geninho aqui Vai, vamos aproximar o cara Pra fazer aquele... Aquele lancinha Aquele lancinha Como é que fala? Queima a roupa, tá ligado? BDC, ó Só vai tacando no cara aqui Pra mostrar que na situação Você tem tanto, entendeu? BDC Aí, ó, aí, ó 150 Vai, só tacar o lança Só precisar tacar o lança Calma, calma A gente vai tacar aqui o lança Falando a boa no menino A gente vai ludibriar A gente vai botar pressão nele aqui, ó Lancinha Não pegou Você tem que acertar o lança, né? De preferência Que aí você mata, né? Não, cara, velho Só uma pressão aqui, ó Toma 101 O cara tá de coletivo Blindado, só pode, velho Toma aí 40 e pouco É, BDC Porque você não mata logo o cara Em vez de ficar de sacanagem, velho Ai, que eu gosto de fazer uma sacanagem Com o cara aqui, ó Vai, vamos finalizar logo Caraca, velho Eu quero imortal, mano Tomou minha bala de lança, velho Você vai morrer pro cria, velho Só vacila Na moral, dei várias balas O cara não morreu Dei 150 Isso, aquilo Não morreu porque você tá vacilando Que você foi atirar de mini lança Agora eu tô nervoso, família Calma lá Agora eu tô nervoso, velho Não vem ficar de choradeira, não Que a culpa foi tudo a sua De dar a sua boteada aí Calma, calma Agora você tem que machucar ele Nossa, eu morri Vai, bote Aí você tem que tomar Você tem que tomar uma, velho Eu vou nem falar nada Isso aí Vixe, família Não deu não isso aqui, velho Que saga de malandro